Logo no início da manhã, a Presidência da República divulgou uma nota sobre o incêndio no Ninho do Urubu. O presidente Jair Bolsonaro, que continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, replicou o texto nas redes sociais, que diz Nesta manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares neste momento de luto. O vice-presidente Hamilton Mourão, que cumpre a agenda no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, acompanha os desdobramentos do incêndio. Pelas redes sociais, afirmou que, como torcedor e esportista, solidariza-se com as famílias das vítimas, com o clube e com a nação rubro-negra. Extremamente triste com isso, não só como torcedor do Flamengo, mas principalmente como brasileiro, como cidadão, porque são vidas jovens que foram perdidas, são aquelas fatalidades que infelizmente acontecem. E agora é a hora de dar o suporte psicológico às famílias que perderam seus entes queridos. A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania divulgou uma nota de pesar, assinada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, e o secretário especial do esporte, Marco Aurélio Vieira. A pasta se colocou à disposição do clube e das autoridades do Rio de Janeiro. Já o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além de declarar solidariedade e apoio às investigações e medidas de reparação, disponibilizou imediatamente um canal específico no Disque 100 para denúncias referentes a alojamentos e centros de treinamento. O Disque 100 é o telefone direto dos direitos humanos. O telefone funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil e o serviço é de graça.